Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista, se joga na vida Que é papo de ousadinha Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada pode vir que é coisa boa Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada pode vir que é coisa boa A tropa é pesada, vira madrugada Passando a visão do bailão, a quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Arrebita no beat, arrebata os canalha Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Solteira assim, sozinha nunca Sai pra curtir, não tem desculpa Me olha com sorriso no canto da boca Pra provocar Ela é o sonho deles e o pesadelo dela Você pode até levar pra casa Mas só se for na dela Só se for na dela Stop, stop, stop Que ela é top E a festa para pra te ver dançar Stop, stop, stop Que ela é top Provoca e vai descendo devagar Stop, stop, stop Que ela é top E a festa para pra te ver dançar Stop, stop, stop Que ela é top Provoca e vai descendo devagar Solteira sim, sozinha nunca Sai pra curtir, não tem desculpa Me olha com sorriso no canto da boca Pra provocar Presentinho pra todos os reis Você duvidou, né? Toma Essa é pra quem veio falar mal Pra todos vocês tem um convite especial Eu tô de bachucha na lua de cristal Mandando um beijinho, beijinho, tchau, tchau Camarote, VIP, aceita Eu sou a rainha que você respeita Falo do sucesso, eu tenho a receita Tem a azotosa que você não peita Pisa, menos, pisa, menos, pisa Pisa, pisa, menos, pisa Menos, pisa, menos, pisa, menos, mana Para, pisa, menos, pisa Menos, pisa, menos, pisa Pisa, pisa, menos, pisa Menos, pisa, menos, pisa Menos, mana, para, pisa Beijo a flor Que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor Isso não é amor É apenas tesão Quem dera Combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela E se eu mandar Meu CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? Que é só você que me interessa Só pra imaginar Na cara das mina Quando eu chegar De gravata a borboleta Quando eu passar Vou pensar que é fake Quando eu chegar Na pegada shake Cê terminou comigo E eu já não tô nem aí Minhas amigas Dizem que eu preciso lá curtir Minha make já tá retocada Tô gostando de sair de casa Vou chegar nessa festa Chegando ninguém me segura Adoro sou eu Ave Hoje eu tô nojo Cheguei pra causar Ave Hoje eu tô nojo Cheguei pra arrasar Ave Por que cê tá Estranha comigo? Sabe que eu não vou Te fazer mal Só quero um pouco Mais do teu carinho Nega Sabe que isso não É nada normal Por que cê tá Estranha comigo? Nada é verdade Se eu te trair Foi com a Se eu te trair Foi com a Saudade Nega Sabe que eu não Consigo evitar E... E... Tchau Se eu te trair